Talvez conheça o David. O David é proprietário de 12 belas vilas familiares no coração do Algarve. Como recente investidor imobiliário, ele está muito concentrado em garantir que o seu novo projeto prospera. Ele quer ser notificado de todos os pedidos de informação, reservas, cancelamentos dos hóspedes em tempo real. Sim, todos os pedidos. Talvez conheça a Maria. A Maria é co-proprietária de dois belos apartamentos em Copenhagen com a sua irmã. A Maria adora os seus apartamentos e gosta de os visitar de vez em quando. Às vezes, muito em cima da hora. Para isso, precisa de ver o calendário de reservas, identificar os dias soltos e poder fazer as suas próprias reservas. Ou talvez tenha um Alex. O Alex é um empresário muito ocupado e ambicioso que gera vários negócios enquanto é proprietário de 6 apartamentos de luxo no Dubai. O Alex não tem tempo para os pormenores da gestão de propriedades, mas precisa de manter o dinheiro a circular e receber os pagamentos rapidamente. Também precisa ter acesso a relatórios e a dados pormenorizados para manter os seus investidores informados. E as reuniões com os investidores normalmente surgem sempre em cima da hora. Como é que pode cumprir as expectativas destes proprietários se cada um deles tem necessidades e preferências tão diferentes? Aí é onde entra em ação a área de proprietário da Avantio. O David pode ver os seus alojamentos, calendário e reservas num só local com estatísticas de desempenho na ponta dos dedos. A Maria pode visualizar facilmente o calendário de reservas das suas propriedades e efetuar ou editar as suas próprias reservas com facilidade. E o Alex pode aceder a relatórios de progresso completos e recebe pagamentos de reservas automáticos, assegurando assim uma gestão financeira eficiente. Área do proprietário da Avantio. Relações humanas, necessidades variadas, uma solução. Porque ninguém conhece os vossos proprietários como vocês.